Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, se você deseja economizar dinheiro sem abrir mão da qualidade, o Amazon Fire HD 10 é altamente recomendado como o melhor tablet econômico para jogos em 2024. Este modelo se destaca pela excelente relação custo-benefício, oferecendo até 12 horas de duração da bateria. Ele conta com uma tela Full HD de 10,1 polegadas, 64 GB de memória interna e armazenamento expansível até 1 TB com um cartão microSD. Além disso, possui 3 GB de RAM. A tela de 10,1 polegadas é ideal para consumir conteúdo multimídia, proporcionando uma experiência de visualização agradável e envolvente. Um dos destaques deste tablet é sua bateria de longa duração, que permite um uso prolongado sem a necessidade de recargas frequentes. Os alto-falantes estéreo duplos aprimoram a qualidade do áudio, tornando-o perfeito para assistir Netflix e outros serviços de streaming. Com um sistema operacional baseado em Android, o Fire HD 10 oferece uma experiência de usuário simples e intuitiva, semelhante ao uso de um smartphone grande. A inclusão da Alexa adiciona conveniência, permitindo operação por comando de voz, tornando-a assistente virtual muito útil para tarefas diárias. Para aqueles que buscam um tablet com tamanho similar ao iPad padrão, o Fire HD 10 é impressionante, especialmente considerando seu preço acessível em comparação com um dispositivo Apple. Os tablets Amazon Fire e HD são excelentes hubs de entretenimento, especialmente se você instalar a Google Play Store. Embora o Amazon Fire e HD 10 não seja o dispositivo mais poderoso do mercado, ele é capaz de rodar uma ampla variedade de videogames. Se você gosta de jogos de corrida, títulos de aventura, jogos de terror ou quebra-cabeças, este tablet pode lidar com todos eles, tornando-o uma opção versátil e econômica para gamers. Em quarto lugar, se você busca um produto que ofereça excelente custo-benefício, considere o OnePlus Pad, que acreditamos ser o melhor tablet para jogos em 2024. A OnePlus entrou no mercado de tablets com o OnePlus Pad, proporcionando uma experiência de jogo envolvente a um preço acessível. O OnePlus Pad combina vidro e alumínio, típicos de tablets modernos, mas se destaca com um impressionante acabamento verde halo. Essa cor verde escura não só fica elegante sob a luz, mas também resiste a impressões digitais e sujeira. A câmera circular na parte traseira é uma homenagem aos smartphones OnePlus, apresentando uma única lente que se sobressai ligeiramente, mas sem comprometer a usabilidade. O tablet continua confortável de segurar. O ponto forte do OnePlus Pad é sua tela LCD de 11,6 polegadas com uma resolução de 2.800 por 2.000 pixels, oferecendo uma proporção incomum de 7 por 5. As cores vibrantes fazem o conteúdo ganhar vida, seja navegando nas redes sociais, jogando ou assistindo filmes. A taxa de atualização de 144 Hz proporciona uma experiência visual suave, e graças à tecnologia LTPO, a taxa pode diminuir dinamicamente para 30 Hz para economizar bateria, se necessário, podendo também ser configurada para 60 Hz com uma taxa de amostragem de toque de 144 Hz. O OnePlus Pad é um dos tablets mais responsivos do mercado. Sob o capô, o OnePlus Pad é alimentado pelo processador MediaTek Dimensity 9000, que oferece uma melhoria de 35% no desempenho e uma redução de 37% no consumo de energia em comparação com seu antecessor. Combinado com 12 GB de RAM e uma bateria de 9.510 mAh, ele pode oferecer até 14,5 horas de reprodução de vídeo, em terceiro lugar. Em seguida, na nossa lista de avaliação, está o Apple iPad Pro, amplamente considerado o melhor tablet Apple para jogos em 2024. Quando se trata de tablets de jogos de alto nível, a Apple consistentemente oferece desempenho excepcional. Estamos destacando o iPad Pro de 11 polegadas, que roda no iOS 14 e oferece 128 GB de armazenamento, espaço suficiente para armazenar entre 5 e 10 jogos. O iPad Pro é uma verdadeira potência, capaz de rodar qualquer jogo ou aplicativo sem problemas. A tela Liquid Retina de 11 polegadas exibe os jogos de forma impressionante, enquanto o processador M1 da Apple lida com todas as tarefas com facilidade. A qualidade e o brilho excepcionais da tela, combinados com o poder de processamento superior, tornam este tablet ideal para jogos. Além de seu desempenho, o iPad Pro também inclui recursos convenientes, como o reconhecimento facial integrado para acesso seguro e fácil. A duração da bateria suporta longas sessões de jogo, sem a necessidade de recargas frequentes. O iPad Pro foi atualizado para incluir o chip M2, o mesmo presente nos desktops iMac e MacBooks da Apple, garantindo desempenho incomparável neste tablet. Combine-o com um teclado mágico e ele se torna praticamente um laptop, perfeito para jogos e multitarefas. Os recursos de destaque do iPad Pro para gamers são sua tela Liquid Retina de 11 polegadas e o poderoso processador M2. A tela inclui tecnologia ProMotion, True Tone e uma ampla gama de cores P3, garantindo visuais vibrantes e fluidos. O chip M2 garante desempenho de alto nível, colocando o iPad Pro à frente de seus concorrentes. Este tablet não só se destaca em desempenho, mas também é esteticamente agradável e inclui reconhecimento facial integrado. Além disso, oferece uma variedade de aplicativos e jogos de realidade aumentada divertidos. Se você puder arcar com esta máquina, recomendamos fortemente que o faça. Uma nota rápida. Se você estiver interessado em qualquer um dos produtos, atualizamos a descrição abaixo com links para obter os melhores negócios disponíveis no momento. Então, certifique-se de verificar para obter os preços e ofertas mais atuais. Em segundo lugar, apresentando o Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, que consideramos o segundo melhor tablet para jogos de 2024 com base em avaliações e experiências de usuários. Se você busca desempenho de ponta e uma experiência de jogo imersiva, o Galaxy Tab S9 Ultra é um dispositivo que merece sua atenção. Sua tela Super AMOLED, de 14,6 polegadas, transforma cada jogo em uma verdadeira experiência cinematográfica, elevando títulos como Call of Duty e Fortnite a novos patamares. Com upgrades no chip, RAM e armazenamento, o dispositivo garante jogabilidade suave. Além disso, sua certificação IP68 à prova d'água significa que você não precisa se preocupar com derramamentos durante sessões intensas de jogo. Este tablet é uma excelente escolha para gamers exigentes. O Tab S9 Ultra apresenta áudio AKG e Dolby Atmos, proporcionando uma qualidade sonora superior que aprimora suas experiências de jogo e visualização de filmes. Sua bateria de 11.200 mAh garante longas sessões de jogo sem a necessidade de recargas frequentes, enquanto o design elegante adiciona um toque de sofisticação. O Game Booster especial da Samsung promete uma experiência de jogo livre de lag e uma parceria com o Discord integra recursos de chat ao vivo no Game Launcher. Além disso, o Galaxy Tab S9 Ultra também suporta a S Pen, útil para fazer anotações, desenhar e até mesmo como controle remoto. Alimentado pelo processador Snapdragon 8 Gen 2, o Galaxy Tab S9 Ultra oferece uma excepcional experiência multitarefa. Pode ser configurado com até 1 TB de armazenamento, proporcionando amplo espaço para jogos e aplicativos. Sua tela Dynamic AMOLED 2X, com taxa de atualização de 120 Hz e compatibilidade com HDR 10+. Combinada com os alto-falantes AKG com som Surround Dolby Atmos, torna um prazer assistir filmes e jogar. Em primeiro lugar. Após uma análise minuciosa de avaliações, opiniões e experiências de usuários, chegamos à conclusão de que o Asus ROG Flow Z13 é o melhor tablet para jogos em geral de 2024. Este dispositivo é incomparável no mercado de tablets para jogos, especialmente para aqueles que utilizam o Windows 11. O Asus ROG Flow Z13 apresenta um poderoso processador Intel Core i9, 13.900, a mais recente GPU GeForce RTX 4060, 16 GB de RAM, LPDDR5 e até 1 TB de armazenamento. Sua deslumbrante tela de 13,4 polegadas aprimora qualquer experiência de jogo. Pré-instalado com o Windows 11 Pro, este tablet pode competir com laptops de jogos de alta qualidade em termos de desempenho. Um dos seus recursos de destaque é o sistema de resfriamento avançado, que dissipa o calor de maneira eficiente, mantendo-se silencioso durante o uso regular. Os ventiladores permanecem desligados e, mesmo durante sessões intensas de jogo, o ruído é mínimo. A duração da bateria suporta cerca de 5 a 6 horas de jogo contínuo e inclui um carregador rápido de 130 watts, capaz de carregar até 50% em menos de 30 minutos. Com um peso de 1,18 kg e uma espessura de 1,3 cm, o ROG Flow Z13 pode parecer um pouco pesado para alguns, mas, considerando seu desempenho, ainda é um dos mais leves em sua categoria. Este dispositivo 2 em 1 se destaca ao fornecer desempenho puro e fluidez para jogos, praticamente sem concorrência. Além do Intel Core i9-13900, ele possui um diferencial único, uma placa gráfica dedicada à GeForce RTX 3050 Ti de 4 GB. Em termos de desempenho, essa GPU é quase duas vezes mais poderosa que o M.2 no iPad Pro. A janela de circuito RGB na parte traseira adiciona um toque premium durante o jogo. No geral, este modelo oferece desempenho de alto nível com a melhor relação custo-benefício possível.